Ela dá pro DJ K porque ela acha ele foda Ela me dá buceta porque ela me acha foda Eu boto, ela pede e tira Eu tiro, ela pede e bota Eu boto, ela pede e tira Eu tiro, ela pede e bota Eu boto, ela pede e tira Eu tiro, ela pede e bota Você é gostosa, quem que é essa gostosa? Pega, mete firme na putinha que ela gosta Você é gostosa, quem que é essa gostosa? Pega, mete firme na putinha que ela gosta DJ K Não tá mais produzindo, tá fazendo bruxaria Ela dá pro DJ K porque ela acha ele foda Ela me dá buceta porque ela me acha foda Eu boto, ela pede e tira Eu tiro, ela pede e bota Eu boto, ela pede e tira Eu tiro, ela pede e bota Você é gostosa, quem que é essa gostosa? Pega, mete firme na putinha que ela gosta Você é gostosa, quem que é essa gostosa? Pega, mete firme na putinha que ela gosta Você é gostosa, quem que é essa gostosa? Pega, mete firme na putinha que ela gosta DJ K K K K Não tá mais produzindo, tá fazendo bruxaria 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 Legenda Adriana Zanotto